Oh! Bom, ele corta Riente sombra Essa aqui é um Jigglypuff, é isso que eu tenho que dizer Que cara de ficar franga É isso que eu já o apanhei Anzo Ana Ana Reinhard Não passem na porta, não passem na porta que eles estão a meter a trap e o Anzo está a fazer flashes Tomem atenção O que é isso? Tomem atenção Tomem atenção Tomem atenção Tomem atenção Quem é que está cá atrás? Onde é que eles andam? Tomem atenção Onde é que vocês estão? Vocês estão todos lá atrás quando a equipa deles está a bater Em uma área que é um tanque e numa Mercy que é uma healer tipo há 50 mil anos Sim, e nós estávamos ao pé do carro, que é onde devia um stop Estava morto Coral, acho que lá em cima de escondida eu não posso ir com ti, não é? Pode precisar do healing todo Não, não é? Não, não é? Não, não é? O cara está caindo em baixo até que eu estou a ver com mim Obrigado Eu acho que não é o Brasil E o que está tudo fazendo com a gente? E a gente está tudo fazendo com a gente? Não sou mais jovem Eu não sei mais o que mais Ela é farta dela man É que na cima a garganta não sabe jogar I'm dead Avisem Quando quiserem juntar avisem Eu não sei 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 Tango, down. Coloca a palo. 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 Hey, they have a teleporter. No. Sim, eu tento encontrar o teleporter que não está a pegar a gente, tipo morta, quase. Eles estão a me dar tanto dano que eu não consigo ir lá. Eu já tenho 3 pela 4ª V. Vamos lá, vamos lá. Foda-se, mas como é que é possível? Olha só, ver aí. Ah, s***. Eu vou te trocar, eu não consigo fazer nada. Eu vou te trocar, eu vou te trocar. Eu vou te trocar. Ua, 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 ua! Não sei se é isso mesmo que faltava... Ah... Eu precisava da mobilidade Ele está suor, foda-se Eu posso andar assim, muito bem que posso andar e evitar com outros personagens Eu posso andar em 1PM? Eu posso andar em 1PM? Um bastion no meio e agora trocaram para um coiso É bom sinal, é sinal que estávamos a fazer massa O nin está atrás Foda-se, é que ficou-se logo em mim Foda-se sim da placa Se vocês não matarem o ninjas assim que o veem, adeus ou limpa-nos a todos Eu matava com o ulti O ulti dele é... O ulti dele é... O que é isso? 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 É Play of the Game Eu estava a me esconder por causa da puta de todos os notícias que eu vi Isso é Play of the Game Caralho, eu estou me cagar eu vou me esconder Olha lá Está tudo Foi mesmo dos seus foda-se, estou-me a cagar-se Se vocês morrerem eu dou-vos reais Bem, quando a gente só tem coisas da nossa team É bom estar apreciado Isto São os nossos inimigos É, vá, deita-te lá Dink 90 Tchau